Aqui relembrava muito nós dois e casualmente, quando eu olhei para o outro lado da rua, ele ia passando, casualmente, foi um acaso do destino. Pelos caminhos da vida, velhos e novos amores se esbarram. E a música é essa, eu encontrei ontem na rua, meu amor, aquele amor que tempos atrás nos encontramos, tu passas pela rua e a vida continua. E ainda bem, esta saudade sempre tua. Eu encontrei ontem na rua o meu amor, aquele amor que pôs em mim tanta amargura. E encontrei estando só a ternura de outrora, bem feliz que se resume em lembranças agora. Alguém te amou e ande te amar, como eu te amei. Há corações que te darão o que eu te dei. Tu passas pela rua e a vida continua. E em mim também esta saudade sempre tua. Tu passas pela rua e a vida continua. E em mim também esta saudade sempre tua. E em mim também esta saudade sempre tua. Alguém te amou e ande te amar, como eu te amei. Há corações que te darão o que eu te dei. Tu passas pela rua e a vida continua. E em mim também esta saudade sempre tua. Tu passas pela rua e a vida continua. Tu passas pela rua e a vida continua. E em mim também esta saudade sempre tua. E em mim também esta saudade sempre tua. em mim também esta saudade. No dia 27 de setembro. Mas muita coisa precisa ser feita ainda. Que bom. Vamos continuar cantando? Vamos. A todos eles que amanhã estaremos juntos todos nós. Tango pra Tereza. 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 Tango pra Tango pra Tango. Tango pra Tango pra Tango. Tango pra Tango. Tango pra Tango. Tango pra Tango pra Tango. Tango pra Tango. Um tambo na vitrola também chegou ao fim Parece me dizer que a noite envelheceu Que é hora de chorar e de sonhar Diz você pra meu amor que você não entendeu Quis fazer você a flor de um jardim somente meu Fiz lhe dar toda a verdura que havia dentro em mim Você foi a criatura que me fez tão triste assim E agora você passa eu acho graça Nessa vida tudo mais em você também passou Entre as flores você era a mais bela Minha rosa amarela que desfolhou perdeu a cor Eu quero ouvir Você passa eu acho graça Nessa vida tudo mais em você também passou Entre as flores você era a mais bela Minha rosa amarela que desfolhou perdeu a cor Tanta falta o mundo dá Nesse mundo eu já notei Qualquer o mesmo lugar Um dia um dia eu encontrei Minha luz a minha lida Minha nossa inspiração Seu amor foi a mentira que quebrou Meu violão E agora você passa eu acho graça Nessa vida tudo mais em você também passou Entre as flores você era a mais bela Minha rosa amarela que desfolhou perdeu a cor Eu quero ouvir Minha rosa amarela que desfolhou perdeu a cor Segura Minha rosa amarela que desfolhou perdeu a cor Seu jogo é carta marcada Me enganei, não sei porquê Sem saber que era nada, fiz meu tudo de você Pra você foi aventura, você foi minha ilusão Seu amor foi uma jura que quebrou Senhor, Senhor, e agora você faz, eu acho, graças Nessa vida tudo faz, e você também passou Entre as cores, você era a mais bela Minha rosa amarela que desfolhou Perdeu a cor, como é que é? Lá, 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 Obrigada Que coisa boa gente Obrigado viu meu amor Mas você manda bem Gente eu quero parabenizar aqui A senhora Bete Dourado Está aniversariando hoje Cadê dona Bete Dourado Por favor Bete levanta para a gente ver você Beijo querida Dona Bete também está aniversariando O seu Mário Pinto Mário Souza Pinto Mora no parque 10, 85 anos Um beijo queridão Para você e toda a família em casa acompanhando o Carrossel da Saudade E para os aniversariantes de hoje Acompanhada do nosso querido Primas de Bordões Célia Moreno vem cá menina Vamos aplaudir mais uma presença feminina hoje aqui Bom palco hein Tudo bom? Como vai tudo? Ótimo Que saudade eu estava daqui viu Todos nós Primeira canção Cavalgada Que coisa hein Segunda canção Diário de um Boêmio E terceira canção Wave No coração Vamos lá Todos os casais apaixonados Vou cavalgar por toda a noite Por uma estrada colorida Usa meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar por toda a noite Vou me agarrar os seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos seus apelos Antes que o dia nos foque Vou me agarrar por toda a noite Vou me perder de madrugada Se domino